São remineralizadores, apesar da palavra ser um pouco estranha, eles são importantes para o futuro da agricultura brasileira porque podem substituir os fertilizantes importados. Hoje a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado discutiu o assunto com parlamentares e especialistas da área. A Embrapa Cerrados já faz pesquisa sobre o assunto há algum tempo e explicou um pouco mais sobre o que são esses insumos. Vamos conferir. Os agrominerais são um grupo dos silicatos, onde nós temos aí na última linha a possibilidade de ver lá. São silicatos que trazem consigo principalmente potássio, cálcio e magnésio, principalmente, mas muitos outros, principalmente micronutrientes. Qual a característica? Solubilidade é baixa em água, porém os nutrientes são biodisponíveis, as plantas conseguem aproveitar. É uma indústria que já está em andamento, novas indústrias precisam de licenciamento ambiental, mas grande parte das pedreiras já tem licenciamento ambiental, porque exploram brita e outros produtos. Precisam somente, às vezes, estudar a rocha, ver se serve e, industrialmente, reduzir o tamanho da partícula. E depois aplicar como se aplica um calcário, que também é um pó de rocha. As pessoas que adotam remunizadores produzem mais que a média. Durante essa sessão, o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o Reginaldo Minaré, falou sobre o diferente processo para obter, então, esses produtos e as vantagens para o agronegócio brasileiro. A mais cara do século foi a safra passada e, provavelmente, esta safra vai ser tão cara quanto ou mais. Nós não trabalhamos com a expectativa de termos uma safra mais barata do que a do ano passado. Isso impacta margem de renda do agricultor, preço de alimentos e o uso de remuneralizadores é algo que poderia amenizar essa dependência, principalmente no médio e longo prazo, com o melhoramento dos solos. Esse é um fato. Mas o modelo de negócio do remuneralizador é diferente. O fertilizante a gente põe no navio, vem, passa no porto, pega caminhão, leva. Ele é economicamente viável nessa cadeia longa. O remuneralizador vai até 300 quilômetros, talvez com a ferrovia um pouco mais, mas ele tem uma modelagem muito parecida com a do calcário, como o Rogério Vian observou. Então, ele precisa ser produzido localmente. É uma economia regional, não é uma economia globalizada, como no caso dos fertilizantes. O trabalho da Embrapa e do Serviço Geológico do Brasil já identificou que no Brasil inteiro nós temos disponibilidade de produzir remuneralizadores, estando até 300 quilômetros de distância do produtor do remuneralizador. Ou seja, é um mercado que nós sabemos que já temos condições de produzir no nosso território, totalmente ambiente doméstico, no Brasil inteiro. Então, é uma boa notícia. É uma boa notícia e é um grande filão, tanto para a agricultura quanto para a mineração brasileira. Mas ele vai exigir, como o Rogério observou, melhorar o licençamento ambiental, talvez até pensar numa fórmula jurídica, e isso é perfeitamente possível, é só desenhar a lei, de separar os agrominerais da demais mineração. E o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS, o Rogério Vian, que foi citado aí nessa fala, disse na comissão que há rochas distribuídas por todo o Brasil. Vamos conferir. Tem remuneralizadores no Brasil todo, assim como tem calcário, que também é um pó de rocha, tem calcário no Brasil todo, a gente também tem os remuneralizadores, que são rochas potássicas, silicáticas, ricas em potássio. Na minha região, aqui para dar um exemplo, a gente tem uma mineradora aqui a 250 quilômetros da minha área, por exemplo, que tem 10,5% de potássio na sua formulação. Além de silício, cálcio, magnésio e vários outros nutrientes minerais, tem 10,5% de potássio. E assim a gente tem rochas distribuídas no Brasil inteiro, em todas as regiões agrícolas que podem estar aí suprindo uma parte, claro, não tem como substituir de imediato toda a importação, principalmente do KCL, mas que dá para a gente fazer bastante trabalho aqui no Brasil. Hoje já são mais de 5 milhões de hectares no Brasil usando remuneralizadores de solo. Então, a gente tem como fazer um trabalho bem feito, claro que não rápido, mas dá para a gente fazer um trabalho aí com apoio governamental, com apoio do Senado, com apoio da Embrapa. Obrigada. 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 Obrigada.